Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esclareceu que o Farmácia Popular não acabou. O programa continua e está passando por reformulações. Confira. A Farmácia Popular tem 30 mil farmácias credenciadas. Nós encerramos as farmácias de rede própria, que eram 460, gastavam 100 milhões de reais por mês, por ano, aliás, sendo 80 milhões aluguel e pessoal e 20 milhões de medicamentos. Não tinha nenhum sentido isso. Nós pegamos os 100 milhões e ampliamos o per capita da assistência farmacêutica dos municípios, que desde 2002 não era ampliado. Então, transferimos tudo para medicamentos. As farmácias credenciadas, 30 mil farmácias, do Aqui Tem Farmácia, estão mantidas e nós vamos apenas atualizar a tabela de preços, regularizando, harmonizando a remuneração das farmácias, que deverão receber 40% de margem de contribuição. Receberão o preço do produto, o imposto e mais 40%. Hoje tem alguns produtos com insulina que eles têm 200% de margem. O que não é adequado, uma insulina comprada por nós no Ministério custa 10 reais, a insulina entregue na Farmácia Popular, nós temos que reembolsar a farmácia 27 reais. Então, a gente podia dar muito mais insulina se nós comprássemos diretamente. Mas nós vamos ajustar isso. Já conversamos com toda a rede de farmácias, com fornecedores e publicaremos a tabela atualizada. Música